Livros que marcaram 2019. Os livros que eu vou falar agora, neste momento, são os livros que eu, não só necessariamente, que eu mais gostei de ler, mas que tive prazer em ler os livros. Eu estava a ler os livros e queria continuar a ler e queria ler os mais destes livros e ao mesmo tempo queria que os livros não acabassem, que eu acho que é uma coisa positiva e nem sempre acontece com todos os livros, mas quando acontece com muitos é muito bom. O primeiro livro foi aqui o Eric, do Terry Pratchett, que supostamente é qualquer coisa que está relacionada com o Fausto, mas que eu ainda não percebi qual é a ligação. Teria que fazer pesquisas nesse sentido. Este livro faz parte da série This World, é o livro número 9 e é o quarto livro da série do Rincewind. Eu gostei imenso deste livro, porque já gosto sempre das aventuras e desaventuras do Rincewind. Este acaba, continua um pouco o livro anterior, em que o Rincewind vê-se num sítio, num apropriamento muito bom. E ele acaba por ser... Summon... Como é que se diz summon em português? Existe um especialista em demónios que tenta conjugar um demónio, só que em vez de aparecer um demónio, parece o Rincewind. Só que como há aqui um todo, uma parte que está relacionada com acreditar, o Rincewind vai ter que concretizar três desejos a este especialista em demónios. E obviamente que muitas coisas hilariantes irão acontecer, toda a situação é absolutamente fantástica e obviamente que este... Obviamente que também este especialista em demónios não é especialista de nada. Para alguma razão ele não chamou um demónio, a chamou foi o Rincewind. Estou desejosa de continuar esta saga maravilhosa do Rincewind. Depois, Skeleton Crew, do Stephen King. Foi um livro de contos do Stephen King que eu li e gostei tanto, tanto, tanto. Tem aqui coisas tão boas. Obviamente boas para quem gosta, não só da escrita de Stephen King, mas tem que prestar contos de horror. Este livro é de 85. É o livro que contém o The Mist, que é uma novela, não um conto. Mas o resto das coisas são contos. Tem coisas fantásticas como Mrs. Todd's Shortcut, que é sobre um atalho que esta senhora usava. Um atalho muito estranho e que só ela usava e que existe uma vez em que ela desaparece e alguém fica à espera dela durante muitos anos. Sobre uma criança que constrói um computador com algumas capacidades de mudar o passado. Muito fixe também. The Man Who Would Not Shake Hands, que me fez lembrar um bocadinho Lovecraft, Algernon Blackwood, como é qual é o outro que eu não me lembro. Fez-me lembrar alguns contos do horror do século XIX. No geral, os contos deste livro são um pouco diferentes de algumas coisas escritas pelo Stephen King, dos livros do Stephen King. Mas ele tem um timing nos contos que é Get to the Point e Despaça a História e às vezes tem contos muito pequenos, outros um bocadinho maiores. Mas às vezes parece que ele não se perde. E às vezes nos outros livros dele, como por exemplo, aquele livro que eu mostrei num vídeo recentemente, o The Stand, mil trozentas e pá... eu juro que eu era capaz de ler mais, com aquelas personagens, eu era capaz de ler mais mil páginas. Mas não havia necessidade, se calhar, de tanta... enfim. Seguida, os contos de Algernon Blackwood, novamente, horror, foi a primeira vez que eu li Algernon Blackwood, gostei imenso. Destaco os contos porque ele é mais conhecido, que é Os Salgueiros e o Wendigo. O que foi muito interessante porque eu li o Wendigo depois de ler o Salem's Lot. Quem já leu percebe um porquê da ligação e... É um terror diferente de, por exemplo, de Lovecraft, é um terror diferente de Stephen King. Porque, em particular, nos Salgueiros e no Wendigo, acaba por ser um terror... Nós temos personagens que, supostamente, parecem muito aventureiras e depois acabam por ser surpreendidas por aquilo que as rodeia. Aquilo que parece ser algo completamente normal e... São árvores, são... No caso do Wendigo, eles vão caçar... Já não sei, acho que é else para... Uma zona qualquer no Canadá. E depois coisas estranhas acontecem, coisas que... Em alguns casos, poderia-se... E isto é uma das coisas que eu gosto do século XIX. É que a pessoa pode pôr em causa se foram mesmo criaturas ou se era a imaginação das pessoas. Que é uma das coisas que eu gosto do século XIX e do século XX. E o que o próprio... O próprio autor, o Alderman Blackwood, era uma figura bastante subjánera e misteriosa. Portanto, eu vou querer ler mais do autor. E, se calhar, se houver coisas até sobre o autor, não sei se será interessante ler ou não. Depois de seguida, ali o... Ali não. Escolhi aqui o Little Birds, da Anais Nin. Eu gostei imenso destes vários contos da autora, apesar desta letrinha muito pequena. E, por acaso, este até foi um dos contos que eu gostei a modelo. Alguns dos contos, não sei se estarão ligados com alguma experiência de vida da autora. Mas gostei. Isto foi... Não sei se foi a primeira coisa que eu li da Anais Nin. Mas eu acho que sim. E gostei. Gostei imenso. Vou ler mais coisas da autora. A queda de Gondolin do Tolkien. Porque qualquer razão para regressar à Terra-média é uma boa razão. E eu, em particular, não estava à espera de gostar tanto desta história. E depois foi um prazer ler a história. E perceber todas as ligações que o Tolkien criou à volta de... Não só da mitologia da Terra-média, mas à volta de uma família e de uma família que, portanto, algumas das ações que estão na queda de Gondolin, ou de alguns personagens da queda de Gondolin, estão diretamente ligadas aos acontecimentos da Irmandade do Anel. As duas torres. E o regresso do rei. Com ênfase, em particular, no regresso do rei. Terra-média, de Gondolin. E porquê o Terra-média? Porque era o único livro desta tetralogia que eu ainda não tinha lido. E apesar de eu ter gostado muito de regressar aos outros três, isso foi uma surpresa. E foi uma surpresa muito boa. E ela pegou em dois personagens e desenvolveu-os num sentido que eu queria muito desde o segundo livro. E, portanto, deixou-me muito, muito feliz que tivesse sido essa a abordagem que ela queria fazer. Fiquei com muitas perguntas e com mais coisas. Queria saber mais coisas sobre a Terra-média. Algumas eu já estou a ter essas respostas ali na Tales from Earthsea. E, provavelmente, agora, nos próximos meses, com o The Other End, irei ter respostas ao resto das minhas perguntas. Dreamcatcher, do Stephen King. Eu gosto do filme. Eu sei, uma parte das pessoas não gostam. Também há muita gente que não gosta do livro. de fãs do Stephen King, que não gostam do livro. Acho-me que o livro não tem nada a ver com o resto. Eu adorei o livro. O livro... Aquilo que eu podia comparar o livro era ao filme. O filme não é uma má adaptação, mas o livro é 100 mil vezes melhor. É um livro que até o próprio autor não gosta muito, porque ele estava muito medicado quando escreveu este livro. E, por isso mesmo, há aqui algumas coisas que podem ser assim, bocadinho meradas. Eu gostei imenso. É um livro que fala sobre uma tentativa de uma invasão de aliens. Eu não vou tentar dizer a outra palavra, porque cada vez sei falar menos português. uma invasão de aliens e existem quatro amigos que vão estar numa posição privilegiada para poderem impedir esta invasão. E é muito interessante porque nós vamos entrar, no caso de algumas personagens, vamos entrar diretamente na cabeça delas, em particular na cabeça do Jonassi e na cabeça do alien que vai tentar controlar, porque estes aliens são tipo aliens parasitas, que é sempre uma maneira interessante de abordar aliens. E pronto, eu não sou especialista em aliens, mas gostei imenso da maneira como foi desenvolvido aqui neste livro. Pássaros na boca da Samantha Shrublin. Bem, eu, efetivamente, gostei imenso do livro, gostei dos contos, tem aqui contos que têm twists, que são a minha praia e eu vou querer ler tudo aquilo que conseguir arranjar da senhora. Tem... Gostei daqui de um conto que falou o segundo, que é Mulheres Desesperadas, que têm twists. Chuchu, Pássaros na boca, que é o título que dá aqui, também gostei imenso. Matar um Cão, que também tem um twist. A medida das coisas, apesar da mala de Bonavides, que também é espetacular, conservas, o Pai-Natal dorme em casa. Se puderem pôr as mãos neste livro, façam. Não sei se vai toda... Não sei se toda a gente vai gostar, mas eu, efetivamente, gostei muito. Let the Old Dreams Die, do John Lindfist. Um livro para quem gosta de coisas de horror. E apesar de um dos meus contos favoritos, não estar aqui, porque esta é a edição inglesa, eu li a edição americana, que tem mais um conto. Ainda estou chateada com isso. Por exemplo, o primeiro conto, o Border, foi o conto que me fez querer ler o resto do livro e eu acho que é absolutamente fantástico. Para já, fala de um tipo de criaturas que muitas vezes não aparece em histórias. Não há muitas histórias com troles. E, além disso, os troles nórdicos não são completamente iguais aos troles dos outros países. De qualquer maneira, eu gostei imenso. Gostei imenso. A sério. Se gostam de horror, é um livro a explorar e é um autor a explorar. O que é que existe em português dele? Acho que é só o Let the Right One In. Que eu não sei se será a melhor coisa dele, mas... Quer dizer, a opinião pública diz que sim. Mas eu gostei mais deste. Mas eu sou do contra e, às vezes, portanto... Enfim, whatever. Witches Abroad, do Terry Pratchett. Um livro da série The Squirrel, que é o... Décimo segundo da série The Squirrel, o terceiro das bruxas. Eu, para já, uma das minhas personagens... Algumas das minhas personagens favoritas da série The Squirrel são as bruxas. E este, como está em uma combinação das bruxas e depois, contos de fadas. Coisas... Portanto, o sítio por onde elas vão. É tipo o bairro... Assim... Onde há voodoo e coisas assim do género. É a minha praia. Portanto, este livro tinha tudo para eu gostar e eu gostei. Porque, às vezes, o livro pode ter tudo para uma pessoa gostar e a pessoa não gosta. De seguida, o terror do Dan Simond. O que eu adorei este livro. Não é um livro que faz todas as pessoas. É um livro que mistura ficção histórica e horror. A parte mais fantástica da coisa, para mim, é mais no final. E continuo a achar que a parte mais horrorizante da coisa é a parte mais real do livro. Que é interessante. E vai-me fazer querer continuar a ler tudo aquilo que eu tenho do Dan Simond. Que é bom, porque eu já tenho muita coisa dele. Estão a ir tudo por ler. E o último livro que eu quero destacar é que o The Folklore of the Discworld, do Terry Pratchett e Jacqueline Simpson. Este livro. Eu não andava a ler nada e a única coisa que me fazia ler era este livro. O que é que o livro fala? O livro fala de várias criaturas, sítios, rituais, maneiras de estar. Portanto, tudo aquilo que possa ser considerado folclore. No Discworld e compara com coisas do Roundworld, que é o nosso mundo, basicamente a Terra. Portanto, a ideia do livro é que o Roundworld e o Discworld se influenciam um ao outro. Portanto, é como se houvesse aqui uma barreira cósmica entre os dois espaços e que faz com que eles se influenciam um ao outro. E eu achei essa parte muito gira porque ele vai buscar. O autor, o Terry Pratchett e a Jacqueline Simpson vão falar de coisas que eram crenças e que são lendas no nosso mundo e comparar com coisas que o Terry Pratchett acabou por pôr na série Discworld. Obviamente que este tipo de livros poderá conter spoilers para variados e muitos livros da série Discworld. Houve alguns que me apanharam de surpresa. Houve outros que eu não estou nada preocupada que, pelo contrário, fez, foi que eu tivesse mais vontade de ler os livros da série Discworld. Mas, se são pessoas que não gostam de spoilers, então comecem pela série. O que também, por outro lado, assim, ler isto só no final de ler a série Discworld, se calhar também há algumas coisas que vocês olham para aquilo que eles estão a falar e dizem Não existe uma crescente a nada, eu sei, eu já li os livros, portanto deixo ao vosso critério quando é que acham que será uma altura indicada para ler estes livros, se alguma vez poderão querer ler sequer. Estes foram os três livros que mais gostei de ler ou que mais me deram prazer de ler durante a primeira metade do ano de 2019. E vocês já leram algum destes livros? Que livros é que vos marcaram a vossa primeira metade do ano? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo.